Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer mais um evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes. Na descrição do vídeo tem dicas para jogadores iniciantes, tá gente? Dá uma olhada lá. Os caras não olham. Ah, tem dica, porra, eu acabei de falar. Hoje a gente vai pegar o Porsche Mission R e o Jaguar XKRS que vale 20 milhões. Por enquanto não, porque ele está aqui agora. A loja do Forzatom tem um Rimac que é excelente para você fazer radares e placas de perigo. Vamos fazer essa placa de perigo aqui? Temos que pular aqui 300 metros. Bora fazer essa placa de perigo. Esse que é o Rimac que está lá na loja do Forzatom, tá? O Rimac está na loja do Forzatom e tem tunagem compartilhada para você fazer isso aqui. 357 metros. Temos aqui um radar de velocidade. Temos que passar aqui a 289 km por hora. Bora aqui, concentração total. Vou cortar um caminho aqui, né? O Horizon 4 não deixa cortar esse caminho não, tá? E aqui é de boa. Esse aqui é o Runge RS 200, classe S1. Essa curva aqui é um perigo. Aquela curva ali é complicada. 189 km por hora. Runge RS 200 está compartilhada a tunagem. Temos corrida de cross, classe B. Não esqueça, do lado de fora do mapa, aperta o botão RB. Clique em todos e só deixa ativado esses eventos laranja para aparecer só os eventos sazonais para você, tá ok? São três corridas com esse ícone desse Porsche aí. Está compartilhada a tunagem da Mercedes X-Class. Bora lá. Rapaz, eu estou pensando em pegar o Grid Legends. Vou me arrepender, mas é um joguinho bonito, viu? E o dano lá, os efeitos é muito legal. Só que a sensação de velocidade lá, meu Deus. Você está a 300 km por hora com essa sensação de velocidade. Pior que essa aqui, né? Uma sensação de velocidade dessa aqui no Grid Legends, você está a 400 km por hora. Ah, mas os efeitos lá é bonitinho, né? Ele tem uma imersão legal, velho. Grid, né? Grid é... Só que a sensação de velocidade de Grid é muito cansada. Nossa, dá uma raiva, velho. Essa corrida aqui foi uma das primeiras corridas que eu joguei no lançamento desse jogo aqui. E eu quero o Fórmula 1, né? Daqui um mês lanço o Fórmula 1 novo. Dia 16, né? De junho. Ah, velho. Eu vou querer aquela bomba lá. É... Pra gente aproveitar o hype, né? Aproveitar o hype desse jogo aí. Fórmula 1 2023. É legal. Pra quem gosta de Fórmula 1, né? O Super 7 tá dando... Mentira. Tá dando um Jaguar XKRS? Sério? É o 2015 ou o antigo? Menino, eu vou olhar. Eu vou olhar. Não é possível. Não é possível. Se for 2015... Ó, o Strutium Minion aqui vai mandar uma configuração do Grid Legends pra gente ter uma sensação de velocidade melhor. Vou querer, hein? Manda pra mim no Discord ou no Xbox aí pra me compartilhar pra galera isso aí. E vamos ver se realmente a gente vai ter... Quanto que tá o Grid Legends aí? Parece que tá na promoção também, né? Tá tendo aquele pacote de jogos lá da 50 conto? Porra. Vamos ver se nós farra-vaca mais tarde aí. Vamos ver com a galera aí pra nós jogar aquele Grid Legendas. DLC tá cara, né? Deluxe vem tudo, né? 87. Fala aí, Felipe. O Deluxe vem em todas as DLCs? Pô, aí é top, hein? O Track Mania... Eu gostei do evento lá de... Aquele Battle Royale lá. Do Track Mania. Parece um Fall Guys. Achei legal. Agora as corridas é difícil, velho. Você tem que treinar muito ali, velho. É jogo pra se dedicar. Pelo amor de Deus. Eu só quero me divertir, cara. Curtir a vibe, entendeu? Temos uma corrida de Rally Classe C. Ó, essa corrida de Rally são três, tá? Com esse ícone aí, ó. Tá compartilhada a tonagem do Alpine. Bora lá. Vamos correr aqui, ó. Dush Rally 5... Eu não comprei o Dush Rally 5. Eu tenho o 2.0. Foi o Baraluna que me deu. Não foi o Baraluna. Eu tenho o 2.0. Agora, pra mim, o Dush Rally 3 é o melhor. O 2 eu não joguei, não. O pessoal fala que o 2 é melhor que o 3 ainda. Eu vou ver se eu arrumo o 2 pra jogar. Ainda é possível achar o código dele da Steam baratinho no Mercado Livre. Pelo menos, há um ano atrás, eu vi um código do Dush Rally 2 por 20 conto na Steam. Na Steam não, no Mercado Livre. O código da Steam. O meu Dush Rally 3 é original. Eu acho que eu paguei uns 15 reais o código dele no Mercado Livre. O código da Steam. Aí é... Eu vou ver se eu acho o 2. Esse carrinho aqui, até que ele... Achei que ele ia estar cansado, mas na reta ele até que é bom. Ele anda bem. O 2.0 é cansado? Ih, rapaz. Olha lá. Tem gente que gosta do 2.0. Lá eu gosto do som dos carros. Lá a BMW... A M1... Ela dá umas estraladas bonitas, cara. Só que, mano... É pra mim... Vamos lá. Digamos que o cara só quer entrar no jogo e dar um rolê. É... Só pra descontrair. Nada assim de... Ah, eu quero ir lá e vou trairredar. Vou treinar. Pô, tinha que ter uma linha sugerida, né, cara? Pra mim, o que matou o jogo foi isso, velho. Tinha que ter uma linha sugerida ali. Agora eu vou ter que decorar traçado de um jogo que quase ninguém joga. Pra jogar uma vez ou outra, pô. Os caras não pensam, né, velho. E é um jogo da hora. Mas, fala... Pra mim, se não tiver isso aí, pra mim... É que nem a preguiça da EA com esse Need for Speed, né? O jogo vem legendado. É uma física de... A mais cansada... Olha a física daquele jogo lá, o Track Mania. Pô, será que é difícil fazer uma física assim? Até o... O acerto costa competição. E dá pra você jogar na câmera externa de boa. Se você quiser, você liga a linha de traçado. Agora, esses outros jogos aí, pelo amor de Deus. Bota a quinta marcha aí, rapaz. Vai explodir o motor do carro, não é possível. Vamos fazer a caça ao tesouro agora? Na imagem, dá pra gente ver que a gente tem que passar num radar de velocidade com a McLaren F1 GT. Vamos lá, essa aqui é a McLaren F1 GT, cara. Classe S2, tá? Pronto, ó. É só aquilo ali, meu brother. Não tem segredo. Tá aqui, meu brother, ó. Bem nessa localização aqui. Tá vendo, meu querido? É só dar marcha ré aqui, ó. Tei! Pronto. Concluído. Só isso. Desafio de foto aqui, gente. A gente tem que fotografar uma Lamborghini em El Arco de Cabo de San Lucas. É bem nesse ícone aqui, onde está a minha Lamborghini, tá vendo? Bem no cantinho. Pronto, é só tirar a fotinha, completou. Vamos pra corrida online? Mano, tem essa pancada de carro aqui pra você fazer esse evento, tá, meu brother? Tem esse monte de carro aqui. Eu vou de Mitsubishi Lancer, tá? Vamos lá, vamos lá. É, é, Fernan... É, Francis. Bora, Francis. Sai, boot, filho de rapariga. Fica atrapalhando a gente, eu tenho raiva disso, mano. Ó lá, ó, tá atrapalhando o menino, ó. Ó lá. Esse boot... Esse boot não presta. Sai pra lá, boot. Ó, nós tá ganhando. Eu peguei uma equipe boa, hein? Pegou uma equipe boa, bora, bora Lancer. Hot Lap. Vamos ver, vamos perder o cheque ali na próxima curva. Tá vindo um cara aí rápido, hein? Um tal de Mamute, é isso? Tá na velocidade aqui, vamos aí, vamos aí. Ó, entrei numa equipe boa, hein? Tá todo mundo na ponta. Vou perder o cheque. Quase que eu perco o cheque, meu Deus. Fala, meu querido. Boa tarde, Lucas, beleza? Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a live aqui na Twitch. Quem quiser correr com a gente aí, é só colar também. Tamo ganhando aqui. O cara tá colado, o Mamute tá vindo na velocidade ali. Eu vou prestar atenção nas curvas aqui. Meu carro é bom de curva, o dele é bom de reta, ó. O do Mamute é bom de reta, tá vindo. Esse carro aqui na... Esse carro aqui na manobra é excepcional. Excepcional. Bora. Clima de chuva. Não for usar horário. Bora, Mamute. Mamute cansou. Mamute cansou o braço. Dá até pra tirar uma onda. Dá até pra tirar uma onda aqui, Mamute. Vai, vai, vai. A gente tá ganhando de lavada. Semana passada eu entrei em duas equipes cansadas. Uma equipe me jogando pra fora da pista. Não entendi porquê. E a outra equipe de jogador cansado. Ninguém conseguia passar um boot. Meu Deus. Tomara que esses eventos de equipe sejam descartados no próximo Forza, né? Eles colocaram esse evento aqui porque... Basicamente esse modo online aqui é uma cópia do modo online do Horizon 4. Uma cópia mal feita, né? A cutscene do final da corrida é cansada. E o início é terrível. E nem é customizável. Vamos fazer o Forza Tom. Obtém e dirijam a Ferrari 812 super fast. Ó, a tonagem dela tá compartilhada aí pra você, tá, meu brother? Agora a gente tem que manter uma velocidade de 281 km por hora por 15 segundos. Olha só, é só você ficar 281 km por hora por 15 segundos na maior reta que tem no jogo. Só isso. Aí vai aparecer a mensagenzinha dizendo que você completou. A gente tem que fazer 5 habilidades extremas aéreas. Eu recomendo as Dunas Blancas aqui. Tem muito salto legal. Cara, é só você ficar aqui pulando igual um maluco lá em Dubai, cheio da grana. Não tá nem aí pra sua Ferrari. É só ficar pulando aqui, ó, habilidades extremas, voo extremo. É só isso, mais nada. Igual um sheik árabe, cheio de dinheiro. Pronto, ó lá, ó. Agora você tem que dirigir por 8 km. É só você ficar na maior reta do jogo e marca o outro lado dela que dá uma média de 8 km. Daqui até lá dá 10 km, ó. É só você chegou lá e já completou, meu brother. Não tem segredo. Terminamos o Forza Tom. Vamos finalizar com esse Event Lab. Classe S2. O que temos aqui? Todos esses carros aqui estão compartilhados pra você fazer esse Event Lab aqui, tá, meu brother? Eu chamava o carro de Brabanham. Aí o Felipe falou, tá errado. Começou a rir da minha cara. Aí eu vi um youtuber falando Braban. Aí tá falando ali, já tá me zoando. Três voltinhas aqui nessa pista, hein? Vamos lá, vamos ver de qual que é dessa pista aqui. Eu já gostei, tá? Opa, obrigado aí. Já gostei dessa pista aqui. Gostei desse traçado aqui. Essa pegada racing aqui é comigo mesmo. Como é que faz pra nós favoritar esse evento aqui, gente? Ih, já não quero. Já não quero. É, pensando bem, eu acho melhor não favoritar esse evento aqui. Não, tô brincando. Eu vou favoritar ele. Eu vou favoritar ele. Eu gostei. Obrigado aí quem tá seguindo aí a gente aí na live. Eu gostei. Mano, e um cara que fez aquela pista do Gran Turismo, a... É... Floresta, não sei o quê, cara. Pô, ficou igualzinho, mano. Só que uma versão menor, sabe? Mano, os caras é fera demais. Agora eu vou mais devagar. Agora eu vou mais devagar, porque tem um bump monstruoso ali, né? Aqui, ó. Não, não é aqui, não. Onde é que é que tá aquele bumping? Será que dá pra chamar a galera e correr nessa pista aqui? Vamos tentar hoje, mais tarde? Tentar entrar nessa... Nesses event labs? Eu vou passar aqui no... Ó, agora sim, ó. Tá vendo? Era desse jeito que eu queria passar. Pô, mas que pista top, hein, velho? Pista top? Quem foi esse cara que fez esse aqui? Será que foi o Pato? O Pato direto, ele faz umas pistas top aqui no... No Forza. Ele é BR, tá lá no nosso Discord. Cara, gente boa. O bicho é brabo, viu? Tem que ter paciência pra fazer uns bagulho desse aqui, ó. Isso aqui é coisa de louco. Bora. Isso aqui é coisa de maluco. Cadê o bumping? Cadê o bumping? É agora, né? Aqui o bumping, ó. A curva da maldade. Tomar cuidado com aquela árvore ali. Pô, mas que pista top, hein? O moleque é brabo mesmo, o cara que fez isso aqui, tá? O cara manja, manja. Até a linha de frenagem tá certinha. Gostei, viu? Parabéns quem fez isso aqui. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas pra jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Não esqueça de conferir a lista de dicas. Quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom também que tá na descrição, beleza, meu brother? Até a próxima, né?